Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês a build atualizada do Ribot na Season 3 Galera, um breve recado pras pessoas que não estão entendendo as builds na Season 3, tá? As builds na Season 3, de acordo com a minha interpretação, elas vão trazer defesa Ao contrário da Season 2, que elas traziam HP E elas estão trazendo defesa justamente pelos buffs que tiveram os itens e os nerfs que tiveram os itens, tá? A gente tem aqui o manto da Discordia que tá muito bom, o manto espiritual que também tá muito bom Então essas builds, elas são com base nesses aspectos Você poder entrar em uma teamfight, sair da teamfight, como era na Season 2 Só que na Season 2 a gente tinha muito mais HP Só que na Season 3 alguns itens, como o cajado etéreo, foram nerfados Então não tá compensando tanto fazer o HP em si Mas no caso a defesa, ela tá bem interessante, tá? Então a gente vai fazer redução de intervalo com sapato do foco, bem simples Poder, mana, redução de intervalo e velocidade Manto da Discordia, defesa física, mágica, redução de intervalo Abaixo de 30% de HP você vai dar um stun em área Manto espiritual, defesa física, mágica, redução de controle e redução de intervalo Além de mitigar 15% do dano que você sofrer após sofrer um controle, tá? E aí vem os itens de poder Livro de Tote vai estocar mana, transformar em poder Sem fador de almas pra dar um burst maior Já que você tá investindo em dois itens de defesa O ribô, ele depende muito do burst, né? Então ele dá 100 de poder, 300 de mana E depois dá um burst de 15% no HP máximo do seu adversário E trazendo a obsidiana pra penetrar 33% na defesa dos adversários Além do 70 de poder mágico Assim, não fazendo dele um personagem fraco em poder, tá? Porque você tem aqui 4 itens de poder Que é a bota, a obsidiana O... o... Cara! Ceifador de almas Eu ia falar devorador de alma E o livro de Tote E tem os dois itens de defesa aqui Que vão te ajudar pra caramba Que são os dois mantos Purificação e o sprintzinho Tá ótimo pro ribô, tá? Agora a gente vai pra arena e vai testar essa build Deixa aí nos comentários qual a build você tá usando do ribô Pra galera poder entender, discutir com você E ver qual que é a melhor opção E aí, vamos testar agora Rebó Então vamos lá, galera Vamos jogar aqui de rebó Fazer o level 1 da bota Vamos comprar nossa purificação E as nossas skills serão fadas Cheguei atrasado na partida Tô com 60 de FPS Será que cai, mano? Não é possível Eita Chega de controles o time adversário Tomar cuidado aqui Pode vir Ok, se não for atacar Eu vou botar base É, retorno da base, né? Vamos começar a fazer o livro de Tote, tá? Cara, incrível Acabei de jogar uma partida sem FPS Agora tá caindo pra 40 Completem o Kraken Consegui garantir uma kill Oh, tem um lock no nosso time também Boa Boa Galera, não sei Eu tava jogando a partida aqui a 100 FPS Agora tá tipo 60 Tá caindo pra 30 Tá bizarro E aí E aí E aí E aí E aí Os guardinakers são meio idiotas, tá ligado, eles ficam tentando te bater com os ataques básicos dele assim, tipo, vou matá-lo com o meu ataque balsa, soca logo mais de skill, volta a base. Não, 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 não. Vai! Um inimigo que o seu inimigo pode ser destruído. Nossa, o Tó cagou ali agora. A galera tá muito usando Egid agora, né, que é o santuário. Vejo muita gente usando, ó, todos eles estão com medo do crack, do Poseidon ou alguma coisa do tipo. Todo mundo tá usando, tipo. É um bom item até. Nossa, ele pulou aqui, amigo. Errei. Sai, minha filha. Vai se poder. Logo o cara vai entrar na base pra matar a gente, sério? Demorou então. Olha, o lag, mano. Eu tava jogando a 100 FPS. O que acontece com o smite, mano? O que que passa com esse jogo? Nossa. Quem bateu? Eu fui espinado pela Niffa ali, eu não entendi o que aconteceu. Sei que eu fiquei paralisado uma hora. Eu acho que eu tomei uma ult, não foi isso daqui? É a World, World, Hill, Weather. Acho que é a ult dela, né? Acho que eu fiquei paralisado. Tomei uma ult ali, não foi legal. Morreu. É. Volta a base, não. Volta a base, não. Esse Odin tá jogando bem, tá indo pra frente sem medo e tal, tá possibilitando até jogar safe. Na hora que eu fechar minhas defesas, eu vou começar a me expor um pouco mais. Vamos colocar um sprint aqui pra ajudar o time. Eu estou voltando para a base. Caraca, mano, é saúde. Saúde dessa Niffa que sempre vem em mim, mano. Lá, lá, lá. De novo. Ela tem loucuras de paixão. Fazer loucuras de amor, eu só dou melhor. Ah, não deu range. Só subiu. Ok, eu acho que ela está com amor em mim mesmo, viu? Na moral. Ó. Acho que é paixão sim. Passou, gente? Passou, não passou? Eu não percebi, mas eu acho que passou sim, ó. Ah, o monstrinho lá. Como é que chama aquele bicho? Deu pra passar. A gente tem muito mais pontos na frente. Tá bom. Se perder uma kill pra poder passar aquele bicho lá, GG. Esse clope já que nada, né? Olha. Chiri mío. Caraca, você me ama, velho. Você viu o manto da discordia? Dando stun no Thor. Além de você ficar imune, né? Você fica imune a controle. Tava acontecendo isso muito ontem quando eu tava jogando. Tinha um Fenrir no time adversário. Meu HP baixava e eu não tomava o controle dele, tá ligado? Opa! Ué! Ué! Ué amigo! Vem, sai daí! Toma! Caraca, começam a cair os FPS. Começam a ficar doido. Na moral. Isso nem vem muito entardada, velho. Olha, mano, o furículo. Olha! Olha! Aqui é porque ela quer me acertar, tá ligado? E eu vou acertar ela. A minha vai doer mais. Tá bom, Locke. Para de fazer cócegas no meu Reebok, por favor. Estou me sentindo incomodado. Tá, Locke. Senta ali. Vai. Nossa! O Locke tomou empalar na hora que ele ia em cima do Onuri. Aerob Hitler Peraí, digamos que ele pode sair do desse know o rato que ele vai mais com . Isso daqui é cutucão no voo. Ó! Olha que eu possuo defesa agora, hein? Ah, Odin. Tu banguelou ali, tio. Voltar pra base e fazer o level 2 fragmento da obsidiana. Não vai dar pra fazer o level 2 não, só o level 1. Mas tudo bem. Oh, Water Spice. Oh. Oh. Nossa, ficou explodida. Oh. 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 Eita, errei. Oh. Nossa. Eita. Eita. Morri. Eu não resisti a muitos atracs. Eu tomei porrada da torre também. 422. Eu fui estrangulado. Morreu logo. Eita. Eita, errei. Pode virar uma. Vai para ir. Eita. Eita, errei. Eita. Eu tomei. Eita! Eita! Oh! Oh! Sumiu! Oh! Desaparecida! Procura-se! Caraca! Oh! Morri! Fazer o ceifador, acho que não vai dar tempo de terminar aqui Mas o ceifador ajuda também Você tá brazier Tem dano, tem defesa Só não tem HP, né? Porque essa temporada aqui os HPs foram nerfados Cadeado etérico foi nerfado Eu não vejo muito sentido você colocar Tanto HP, porque tem tanta defesa agora Quem se ferrou mesmo foram os Tunkers suportes da vida Oh! Eita! Oh! 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 Ah, o pirraizado, droga Oh! Tomei no pulo dela! Tomei no pulo dela! Tomei no pulo dela! Oh! Tomei na porra! Tomei no pulo dela! Tomei no pulo dela! Ah! Tomei na porra! Eu não consigo defender, né? Faltou um dedo Um dedinho de distância pra matar o Loki Adivinha quem morreu por último? Amém Tá aí final de partida, dei 25k de dano e mitiguei 17, tá? Me defendi até bem Fui o top dano da partida E mitiguei bastante dano, hein? Espero que vocês tenham gostado da minha build ribona Essas são três, um abraço, falou, fui!